E esse eu mando para os apaixonados, para os apaixonados, Cristiano Neves. Vou gritar pra todo mundo que eu amo só você. Eu estou desesperado, não consegui lhe esquecer. Se amar for pecado, eu não tenho mais salvação. Tá difícil conviver com essa tal de solidão. Por isso eu bebo e choro, eu imploro pra te ver. Ei, garçom, traz mais uma que eu vou beber. Por isso eu bebo e choro, eu imploro pra te ver. Ei, garçom, hoje eu vou amanhecer. Vou gritar pra todo mundo que eu amo só você. Eu estou desesperado, não consegui lhe esquecer. Se amar for pecado, eu não tenho mais salvação. Tá difícil conviver com essa tal de solidão. Por isso eu bebo e choro, eu imploro pra te ver. Ei, garçom, traz mais uma que eu vou beber. Por isso eu bebo e choro, eu imploro pra te ver. Ei, garçom, hoje eu vou amanhecer. Ei, garçom, hoje eu vou amanhecer. Ei, garçom, hoje eu vou amanhecer.